O que a gente está começando a viver agora é uma espécie do começo de um tempo, que já vem sendo desenhado e prototipado por sua vez há muito tempo, que é oriundo de cinco décadas de evolução contínua das plataformas digitais. A inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do momento. O impacto é para todo lado. Novas tecnologias, elas vêm sempre para melhorar a produtividade e o bem-estar das pessoas. Isso muda comportamentos, muda grupos, muda interações, cria novas possibilidades de fazer negócios, de criar negócios que ninguém nunca pensou. Isso muda o trabalho, isso muda o poder, isso muda as relações. O mundo passa por uma nova revolução industrial. Não é somente a indústria que está se tornando 4.0. Estamos começando a fazer parte da era 4.0. A gente chama de indústria 4.0 o resultado da incorporação em larga escala de tecnologias digitais no chão de fábrica. Então, essas tecnologias podem ser várias. Cada empresa vai combinar, montar o pacote tecnológico que faz sentido para ela. Então, para algumas empresas, robô pode ser fundamental. Para outra, pode não ser. Mas, no final das contas, o que a gente tem, olhando para essa tecnologia de Big Data, de inteligência artificial, de sensores, robô, impressora 3D, enfim, a combinação que faz sentido para a empresa, trazendo mais inteligência para a produção, trazendo mais eficiência não só para a empresa, mas na ligação entre essa empresa e seus clientes, seus fornecedores, tornando a cadeia produtiva inteira mais competitiva. O que tornou isso aí possível é o avanço de tecnologia de informação, é o avanço de software e a possibilidade de conectar isso tudo. Então, ela é decisiva porque ela torna a produção muito mais competitiva, muito mais eficiente. A chamada indústria 4.0 é uma parte do negócio muito maior chamado inteligência artificial. Como é que funciona a inteligência artificial? A gente dá capacidade aos computadores de aprenderem sem serem explicitamente programados, como antigamente. Você tem dados, você sabe o que é a partir dos dados, você tem a sua função, o objetivo, onde você quer chegar, é muito claro. Aí você aplica uma computação e o resultado é um programa. O programa nasce automaticamente. A inteligência artificial é capaz de ensinar os computadores como criar os programas que vão resolver problemas que a gente não tinha a menor ideia de como resolver antes. Então, essa mudança é uma coisa muito forte. A partir dos anos 70 e todo o final do século XX, foi dominado por duas tecnologias centrais. A microeletrônica e a telecomunicação. Houve uma brutal transformação de todas as cadeias de valor. Nós, brasileiros, perdemos essa terceira revolução industrial. Se a gente for se dar um exemplo, o Brasil produzia mais ou menos o mesmo patamar de aço que a China, em 1980. O Brasil produzia 29 milhões de toneladas de aço e a China produzia 36 milhões. Hoje, o Brasil produz 34 milhões e a China produz mais de 900 milhões de toneladas de aço. Então, a China pegou o elevador da terceira revolução industrial e o Brasil não. O que acontece agora? Nós temos quatro rotas tecnológicas. Nunca houve uma ação tão plural de novas tecnologias revolucionárias e transformadoras. Nós temos todo o processo de inteligência artificial, de internet das coisas, de big data, de manufatura avançada, que está transformando fortemente tudo ao nosso redor, que vai se aprofundando com o processo de indústria aditiva. Então, talvez o tempo passado e as experiências passadas não sejam inteiramente explicativas das transformações que acontecerão. Talvez elas sejam mais profundas. Mas é importante dizer, todas as revoluções tecnológicas aumentou-se a produtividade do trabalho. E com ela, a resultante é maior bem-estar para as pessoas. É uma mudança completa de forma de pensar, forma de viver, forma de trabalhar, forma de herir nossas empresas. E quem, de fato, o mineiro fala é perder o trem, né? Quem perder esse trem é irrecuperável. Quatro milhões de pessoas circulam todos os dias pelo metrô de São Paulo. Vamos ver como ele funciona por dentro, transportando os passageiros de forma segura, em trens controlados, sem a participação humana. Podemos não perceber, mas a inteligência artificial já é algo bem próximo de nós. Desde 2010, quando nós inauguramos as duas primeiras estações, nós já começamos com a tecnologia implantada. Toda a parte operacional do sistema, nós resolvemos dedicar a isso a uma inteligência artificial. Num primeiro momento, nós sentimos que talvez tivesse alguma resistência de a pessoa adentrar a um trem e ver que não tem um condutor. Não tem ninguém operando. Só que isso rapidamente foi absorvido com a população como uma inovação. Um conhecimento e uma segurança espetacular. O sistema é muito seguro. Freia, para no local certo, abertura de porta de plataforma automática, saída da estação automática. Faz todo o carrossel de ponta a ponta, de Morumbi até Luz, de Luz até Morumbi, totalmente automático. E isso nos deixa muito tranquilos. O erro humano não está presente no nosso dia a dia durante essa operação comercial. Se nós não tivéssemos uma tecnologia hoje de ponta, eu não conseguiria implementar melhorias, como a informação do próximo trem, lotação dos carros. E você foca numa informação vital para aquelas pessoas que hoje em São Paulo não tem tempo a perder. Passageira, por favor, leve as portas do trem. Você tem problemas em qualquer sistema. Até a NASA tem problemas. Só que o sistema, ele facilita a vida. Porque nós temos informações de tudo o que acontece. Nossos operadores de console aqui estão simplesmente acompanhando a operação. Eles não intervêm. Se eu tiver um alarme, se eu tiver um problema técnico, eles têm intervenção. Então, por exemplo, se alguém reter a porta do trem, vai subir um alarme dizendo, esse tempo do trem parado ultrapassou a programação. Então, a intervenção nossa solicitando alguém que vá ajudar o passageiro que está necessitando. E esse tempo que você perdeu a mais, quando ele volta para o sistema, normalmente, ele corrige. A inteligência artificial faz o seguinte, eu tinha uma missão. Essa missão foi interrompida. 40 segundos, 50 segundos. Então, automaticamente, ele começa a corrigir as velocidades dos trens para diminuir essa perda de 50 segundos, de 40 segundos que eu tive a mais no aparado. Ele se auto-regula. Ele tem uma condição de checagem. O trem, se você olhar aqui, você vê que eu tenho espaçamento entre os trens, eu posso ter distâncias seguras entre eles. Posso aproximar até dois metros entre eles, que o sistema está monitorando. Ele para automaticamente o trem. Se houver uma distância muito próxima de outro trem, que possa ter algum risco. Ele vai controlando essa velocidade do trem para manter uma distância segura. Então, a segurança de um sistema que nós temos hoje de sinalização, faz com que a preocupação nossa seja em atender bem o cliente. E não se preocupar com problemas operacionais da linha. Para o consumidor, ele tende a ter produtos cada vez com mais qualidade. Mais acesso a coisas novas e inovadoras. E pensando um pouco também na praticidade do dia a dia. Quanto mais conectadas as coisas estiverem, seja o seu carro, o seu ambiente familiar, você tem mais acesso. Você precisa fazer menos ações operacionais e deixa isso para os equipamentos conduzirem. A indústria 4.0, ela está muito relacionada à interferência da internet e da tecnologia no ambiente de produção. Até alguns anos atrás, você tinha mais tecnologia dentro da indústria do que você tinha fora. Hoje em dia está ao contrário. A evolução tecnológica foi tão violenta que tornou-se necessário trazer para dentro da indústria esse tipo de metodologia. E a internet vai ter um papel enorme em cima disso. Então, a indústria não consegue mais manter um padrão de produção massificado. Porque o consumidor já está acostumado com outro tipo de demanda. Ele está acostumado a entrar no celular dele e fazer a demanda de compra de um determinado produto. Isso não é mais gerenciado somente por quem está vendendo, então não é mais uma questão de estoque. Você já está interligado com isso dentro de uma planta, dentro de uma fábrica. E tudo tem que estar online. Então, o que o consumidor final fez de demanda tem que estar alinhado com o que a fábrica está fazendo. E ela tem que estar ajustando os processos dela de forma instantânea para ela conseguir atender isso aí. Faz 25 anos que tem internet por aí. Faz pelo menos 10 que tem smartphone em escala por aí. Inicialmente, no caso do Brasil, com milhões de pessoas, mas hoje na mão de mais de 100 milhões de pessoas no Brasil. Para certos mercados, como finanças, como varejo, como mídia, esses mercados já foram completamente digitalizados. Tem um texto fantástico no The Atlantic, antigamente chamado The Atlantic Journal, onde o articulista, na realidade é um editorial, ele diz que está tudo andando muito rápido. A informação está mudando numa velocidade que as pessoas não conseguem mais acompanhar. E os desenvolvimentos de novos produtos e serviços estão acontecendo numa velocidade tal que parece que o mundo vai se acabar de uma hora para outra. Isso era em 1870. Eu ouvi uma frase muito interessante, né? No tempo que se leva de marcar uma reunião numa grande empresa, é o tempo que uma startup leva para conceber, desenvolver e lançar um produto. Então, a velocidade realmente é totalmente diferente. Agora, a gente não pode esquecer que 99% das ideias morrem depois. Então, eles não vão ser um sucesso. Agora, mesmo assim, ou justamente por causa das novas tecnologias, as empresas têm que se aproximar dos startups, porque eles vão trazer uma agilidade para as empresas que vão ser necessárias no futuro. Inovação significa que você está em constante movimentação e em constante procura ter um mundo melhor no futuro. Empresas consolidadas no mundo inteiro estão se transformando para acompanhar as mudanças que chegam cada vez mais rápido. 30 anos atrás, 35, a Coreia do Sul era comparada com o Brasil, né? O que ocorreu na Coreia do Sul foi um investimento absurdo em educação. Então, hoje, a quantidade de empresas da Coreia do Sul que estão no Brasil, isso tudo nasceu num país relativamente pequeno, em área geográfica e tudo, mas nasceu a partir da educação. Como nós estamos falando de uma revolução digital no mundo todo, e nós fisicamente também, alguns negócios eles estão mudando. Então, hoje, nós estamos, assim, eu diria que nós estamos num ponto que nós ainda temos algumas dúvidas, a gente não tem visão do futuro, do que pode acontecer, porque ainda está tendo mudanças. Eu acho que a grande questão em todos os segmentos da indústria, da economia brasileira, vai ser no futuro a competitividade. Então, e você só vai ser competitivo no mundo lá fora se você aplica as mais novas tecnologias, senão você não tem chance de competir internacionalmente. Nós, da Mercedes, nós estamos mudando toda a nossa fábrica para a tecnologia 4.0. Nós vamos estar prontos com este projeto em 2020, 2021. Parece fácil. Para uma empresa grande que existe faz mais do que 130 anos, isso é uma dificuldade muito grande de se mudar, porque muda a forma como a gente trabalha. A gente faz cálculos, a gente faz estudo de mercado, faz mais cálculos, faz mais reuniões. Aí a gente começa o projeto. Agora, isso só funciona, isso tudo só funciona se nós também produzimos desta maneira. Então, se essas novas tecnologias também começam a entrar dentro do chão de fábrica. E isso já estamos fazendo com a tecnologia 4.0. A indústria é muito heterogênea no Brasil. A gente tem, assim, um grande número de setores, empresas de altíssima sofisticação, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, empresas médias. Mas o que a gente vê é que tem uma conscientização crescente no Brasil, e isso é um dos grandes desafios. O empresário entender que a indústria 4.0 chegou, que ele precisa se adaptar a isso. E a gente tem visto, de forma crescente, cases de empresas que estão incorporando essas tecnologias e estão se tornando mais competitivos. Então, se a gente for olhar aqui, cinco anos atrás, ninguém falava indústria 4.0. Ainda olhavam para isso quase como se fosse ficção científica ou como se fosse uma coisa que não ia chegar no Brasil. Hoje, a gente tem visto um processo crescente, não só das empresas conscientizando, as associações também, o governo criando instrumentos para apoiar esse processo. Então, eu diria que a gente está acelerando, é preciso fazer mais, mas a gente começou. O que está acontecendo na base dos processos de adição de valor? Eles estão tendo cada vez mais inteligência. Ou seja, o chip da terceira revolução industrial, ele se barateou muito. Ele está em tudo. Então, a informação está em todas as coisas. Daí, a expressão internet das coisas. Todos os produtos são capazes de interpretar e passar dados. Todos os robôs e, cada vez mais, a robotização das plantas industriais, elas inspecionam e puxam processos fabris de uma outra forma, de uma outra lógica, com muito maior eficiência e com muito maior customização. É cada vez menos economia de escala e cada vez mais diversificação de produtos. Na verdade, as fábricas podem produzir aquilo que já foi vendido, de forma absolutamente personalizada e muito próximo do mercado consumidor. As pequenas e médias empresas podem estar ouvindo falar da indústria 4.0, mas elas não internalizaram ainda a grande necessidade que elas têm de implementar algumas tecnologias que são diferenciais para o seu poder competitivo. Normalmente, quando você fala de indústria 4.0, o pessoal imagina ambientes todos robotizados, tudo automatizado. Mas existe uma fase, desde a melhoria, deixar os processos muito bem redondos, integrar os sistemas que eles já possuem, porque você não consegue automatizar ou sistematizar processos de produção, processos financeiros, se você não tiver os processos muito bem definidos. E o Lean justamente faz isso, faz com que você tenha os processos muito bem definidos por cada área e a integração desses processos. E o baixo custo está baixando muito a questão de sensores, de sistemas para serem implementados dentro da indústria. E isso vem refletindo no interesse das empresas em investir nessa questão. Então, a agilidade vai acontecer e está acontecendo por conta de todos esses fatores. Eu acredito que a gente deva chegar em 2020, 2021, com pelo menos 30, 40% a mais de indústrias voltadas à indústria 4.0 do que nós temos hoje. Precisa pensar em digitalização na empresa. E aí eu acho que tem sim uma questão muito cultural, tem que ter um investimento, tem que ter um investimento de treinamento para as pessoas, porque hoje você pode fazer o chão de fábrica da maneira que está, você colocar sensores nas máquinas, que a gente chama de retrofit, e você já tem dados automatizados, o que a máquina está produzindo de forma online, se a máquina vai dar problema, já começa a dar informações para você, para você tomar decisões melhores do tipo, eu não preciso ter três turnos, eu preciso ter só dois, porque se eu reagendar as máquinas ali diferente, eu consigo ter essa produtividade. Então, o decisor, ele precisa realmente investir em digitalização. E pela pesquisa, inclusive, a gente percebe que se o dono dessa empresa não é ele que compra a digitalização, a empresa não vai conseguir sair, porque as pessoas de baixo, elas não conseguem levar isso para quem decide isso. Para essa tecnologia, nós precisamos de novos profissionais, novo perfil de profissional, hoje não tem isso, então as empresas e também, eu acho que o governo deve olhar para isso, para então realmente desenvolver essas habilidades. Há, em curso, uma transformação dramática do trabalho. Qualquer trabalho para o qual eu tenha dado o suficiente do comportamento do trabalhador, que me dê uma noção de padrões de repetição, que eu possa botar uma máquina, inteligência artificial, machine learning, para aprender isso, e isso possa ser depositado como código num robô virtual, um software para fazer coisas que o humano faz, o processo de processamento de informação, ou físico, eventualmente imóvel, que possa dirigir um carro autonomamente na rua, por exemplo, será feito. Até porque pessoas não existem para fazer trabalho repetitivo. Elas podem estar fazendo repetitivo, porque não tem ninguém para fazer aquele trabalho. Formar novos profissionais é um desafio e tanto, ainda mais em um mundo que está em total ebolição. Muito em breve, a sociedade vai conhecer profissões que ainda nem existem. E o que entendemos como trabalho vai precisar ser repensado. Toda vez que você tem uma transição de muito grande porte, ela vai quase que necessariamente destruir e deslocar trabalho. Destruir é... tem trabalhos que não existirão mais, ponto final. E tem trabalhos que serão deslocados, eles sairão de um contexto para outro. E vão precisar mesmo assim de novas habilidades que não eram necessariamente as mesmas do contexto anterior. Então, quando você olha para deslocamento e destruição, você está olhando também para a máquina que está fazendo isso por trás, que é a máquina de destruição criativa da inovação e do empreendedorismo. Essa máquina demanda a gente, muita gente. Por exemplo, no mundo atual, coders, programadores, developers. Esses coders, programadores e developers, na prática, são o novo blue-collar worker do mundo industrial. Quando a gente virtualizou o mundo industrial, comoditizando as plataformas físicas e especializando essas mesmas plataformas em software, apareceu uma demanda massiva e global por coder, que é diferente de engenheiro de software, arquiteto de software, gerente de projeto, cientista da computação, engenheiro de segurança, especialista em visualização matemática, cientista de dados, tem tudo isso no sistema, mas embaixo, na base, existe uma demanda por coders, que podem ser formados no ensino médio, naquele mesmo ensino que formava o técnico de montagem na fábrica, que formava não, infelizmente, ainda forma. Só que o técnico de montagem na fábrica está sendo substituído por um robô. Bom, eu sou um otimista, eu trabalho na área de educação, eu tenho uma enorme satisfação de vir trabalhar numa organização de excelência, como o Senai, como o SESI, que está dialogando com essas transformações. E tenho um otimismo, porque as novas tecnologias, elas vêm sempre para melhorar a produtividade e o bem-estar das pessoas. Elas são emancipadoras. É claro que elas criam novas questões e aprofundam o debate sobre justiça social, sobre equidade, que são questões que a sociedade tem que mediar a partir da democracia, balanceando essas questões e propiciando um caminho de desenvolvimento. A gente fez uma sondagem aqui na Senin, em 2016 e 2018, para ver o nível de utilização de tecnologia digital pela indústria. De 2016 para 2018, que não foi um período de alto crescimento, nem um período de alto investimento, a gente viu o número passar de 63%, olhando para as grandes empresas, para 73%. Quer dizer, subir de 63% para 73% em dois anos não é irrelevante. Então, olhando para isso e vendo tudo o que foi feito de lá para cá, em termos de conscientização, em termos de desenvolvimento de novas ferramentas para apoiar esse processo, a gente tem que ver esse processo com otimismo. Realmente, assim, tem muitos cases de empresas de pequeno porte, de médio porte, de setores mais intensivos de tecnologia, de setores mais tradicionais, investindo em 4.0 e tendo resultados desse processo. Está havendo uma transformação enorme no emprego. Então, tarefas repetitivas, a tendência é que máquinas e robôs fazem, fazem, porque fazem melhor. Inclusive, tem um aspecto positivo, que tarefa repetitiva gera muita doença, né? Ler, problema de coluna. Então, isso é um aspecto positivo. O que nós temos que fazer é cuidar muito bem, primeiro, da requalificação, porque outros empregos vão ser criados. Então, isso é um caminho que já está ocorrendo. O que é que é necessário fazer? Primeiro, no caso do jovem, ele tem que ter consciência de que a inteligência artificial deve fazer parte da vida dele, qualquer que seja o caminho que ele vai seguir, que ele vai se preparar. E as pessoas que já estão no mercado de trabalho precisam de uma requalificação, de se readaptar. Ainda, digamos, nós estamos numa fase aí de indústria 2.0, 3.0. A gente tem muito a percorrer ainda, né? O trabalho que está sendo feito a nível institucional, posso citar aqui o SEBRAE, o IPT, secretaria de estados, a BDI, Ministério do Desenvolvimento, de fomentar isso, está muito forte. Então, eu acredito que nós estamos em fase, mas nós já começamos. A primeira vez que eu pisei aqui e tive aula com o instrutor, percebi o quanto que eu queria participar mais aqui dentro, quanto que eu queria dar aula, o quanto que eu gostava de mostrar para as pessoas o quão é importante estar inserido nesse meio, o quanto que é importante participar da indústria e o quanto que isso realiza a gente. Eu costumo falar com eles também que antigamente você aprendia a mexer em carro na garagem da sua casa. Com a evolução tecnológica e o mercado está propondo para a gente, não dá para fazer isso mais. Por isso que eu tenho a importância de uma qualificação profissional, tenho a importância de um curso técnico e aqui dentro do Senai, com as inovações tecnológicas que a gente tem, com a parceria com a indústria que a gente tem, a gente consegue alavancar isso nos nossos alunos. Eles saem daqui mais preparados. Então a importância deles fazerem esse curso é fundamental se eles querem ter um diferencial competitivo no mercado hoje. Um jovem que está no ensino fundamental, ele deve se aproximar de escolas que trabalham com resolução de problemas, com robótica, com STEAM. Esse vai ser o futuro. A partir daí, ele tem que começar a enxergar as suas vocações. As pessoas têm que ser felizes. E elas vão ser felizes não procurando emprego ou renda. Elas têm que buscar as suas vocações, a sua felicidade. Tem competência e espaço em todos os campos de atuação. Mas ele tem que dialogar de que maneira essas novas tecnologias estão reconfigurando o mundo do trabalho para ajustar as suas vocações, os seus desejos, o seu projeto individual de vida com as competências que eles precisam ter para serem profissionais vencedores. O mundo vai na direção da criatividade, da capacidade de interpretar informação e de resolver problemas. Se você tem uma base crítica, um domínio de cultura geral e competências fundamentais de línguas e capacidade interpretativa, de domínio de linguagem, de domínio de... de a parte quantitativa, ou seja, da matemática, em um pouco de programação, o nível avançado é desejável, essas competências essenciais vão fazer você ser capaz de se ajustar a cada novo ciclo tecnológico. e a cada novo ciclo tecnológico.